De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e colocamos-nos aqui nesta manhã diante do seu trono de graça. Confiando unicamente no preço que o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário. Senhor, pedimos Pai agora que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste sua graça, pois de nós nada temos e nada podemos e nada somos capazes. Como diz a sua palavra, como disse o teu servo Paulo, e nada somos capazes de nós mesmos. Porque somos apenas barro, mas precisa que nesse barro esteja o Espírito do Senhor. Então esse ser humano de barro se moverá na direção do Senhor. Caminhará dentro da tua vontade. Nós entregamos assim nossas vidas uma vez mais nesta manhã. Entregamos essa congregação, essa igreja, também àqueles que estão acompanhando através do YouTube, da internet. Nós encomendamos cada um em tuas mãos, que o teu Espírito, Pai, possa operar. Que o teu Espírito possa se manifestar em cada lugar, em cada vida. Pois entregamos nas tuas mãos, confiando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como nuvem usarei, Sentirei como voar, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Vamos dar toda a nossa atenção para a palavra, Porque a única maneira E que nós podemos ser abençoados é pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve, Ela não pode ter fé. Esta foi a preocupação de nosso profeta, Nosso irmão Brana, Quando ele fez de tudo, Até mesmo providenciando um quarto, Um lugar separado, Para as mães poder atender As necessidades Dessas crianças, Bebezinhos, Para que não fosse interrompido, Enquanto a pessoa está ouvindo a palavra. Porque, Se você perde uma conclusão da palavra, Algo que está sendo dito, Você pode realmente perder tudo, Porque ali era a conclusão daquele assunto. Então, É importante nos preparar Para saber, Agora eu vou ouvir a palavra. Agora eu vou ouvir a palavra. Eu falei tempo atrás aqui, Que até tive um sonho aqui, É a hora que eu falei, Eu estava para encerrar o culto. As pessoas já estavam se levantando, E já arrumando as bolsas, E outro estava olhando uma revista. Um sonho que eu tive. E eu fiquei pensando, Será que esse sonho está muito longe da realidade? E que eu tive que chamar, Inclusive tinha duas mulheres perto de mim, Que no sonho até sei quem é, Mas não tem nada a ver, Porque o sonho, às vezes, É apenas simbólico. Um estava meio assim na minha frente, O outro estava mais do lado. E que estava ali simplesmente desapercebido, Que eu disse, Mas como? O culto não terminou ainda, E já estão se arrumando para sair. E eu sei, Que muitas vezes acontece isto. A pessoa está ali, A pressa que termine o culto, Não é? Para quê? Para não fazer nada. Para conversar apenas ou ficar. Então, Não deveríamos ter pressa de sair da presença de Deus. Não deveríamos ter pressa de nos mover da presença de Deus. Como disse o salmista, O meu prazer está na lei do Senhor, E nela eu medito de dia e de noite. É, Eu quero falar um pouquinho aqui, Sobre, Temor de Deus. Tem uma mensagem de respeito, Para que você tenha respeito, Você tem temor. Ou se você tem temor, Você tem respeito, Não é? Então, Aqui diz que em tudo, De tudo que se tem ouvido, O fim é, Teme a Deus. Você nunca deve entender temor de Deus, Com medo de Deus. Não é isso. Você temer é respeito. Ele é um pai. Ele diz, Se eu sou pai, Cadê o meu respeito? Cadê a minha honra? Ele diz, Não. Então, Em tudo que você pode pensar, O fim de tudo é, Temor de Deus. Teme ao Senhor. Então, Diz que, Guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos, Advem justamente, Porque você respeita a Deus. Você sabe que seus mandamentos, É o melhor que ele tem para seus filhos. É a orientação. Porque, Vamos olhar uma maneira natural. Por que existe tanto acidente de automóvel, De veículos, Automotores, Nas estradas? Porque as pessoas não guardam, A lei de trânsito. Se as pessoas guardassem, Realmente, como diz a lei de trânsito, Seria, aconteceria o mínimo de acidentes. Mas, geralmente, As pessoas, Não obedecem. Então, isso é uma coisa natural, olhando. Dizem, Comprovadamente, Que, Acho que, Mais de 90% dos acidentes, São falhas humanas. Não é falha do veículo, E nem da rodovia. Porque as nossas rodovias, Muitas vezes, são ruins, Mas, É falha humana. Se a rodovia está ruim, Também, você não pode andar. Você tem que andar com cuidado, Porque você está dentro de uma rodovia ruim. Então, Se eliminasse as falhas humanas, Praticamente, Diminuiria quase que todos os acidentes. Mesmo sendo um veículo, Que está sujeito a erros, a falhas. Agora, Quando Deus nos dá, Os seus mandamentos, É para nós estarmos seguros. É para que você esteja seguro. Nessa bíblia que eu tenho aqui, No rodapé, Falando desse verso 13, Diz, Guardar os mandamentos, Denota, Uma revelação. Eu gostei da expressão. Não é apenas a pessoa faz isso cegamente. É uma revelação. Eu creio que está em Efésios, Eu lembro agora, Juntando uma escritura com a outra. Em Efésios, Deve ser no capítulo 2, O capítulo 1, Primeiro, Deixa eu ver aqui. É o capítulo 1, Verso 9, Diz, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Veja bem, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, A vontade de Deus, É um mistério, Que é revelado para você. Você observa as outras pessoas, Elas simplesmente, Elas simplesmente, Elas não, Não conhece, Aquilo, Para elas, Elas acham engraçado. Eu estava falando, Eu escutei essa semana, A entrevista de um historiador, Eu não conheço, É um sujeito muito famoso, Foi para, Você me entrevistava na televisão, Ele está beirando os 90 anos, Mas ainda está bem ilúcito, E continua incrédulo ainda. E continua incrédulo. Então, Ele estava falando sobre política, Falando sobre a condição política, Agora, Falando de direita e esquerda, E acho que ele está mais para a esquerda, Quer dizer, Ele não disse isso, Mas pelo jeito, Ele dizendo assim, Que a razão da direita ter ganhado, Ele não disse bem essa expressão, Mas essa seria a culpa das igrejas. É a culpa das igrejas. Aí ele disse assim, Esses pastores histéricos, A expressão que ele usou, Esses pastores histéricos, Enganando o povo. Imagine que tremendo incrédulo ele é. Eu também, Eu sei que há muita coisa, Agora, Entre ficar ao lado de um ateu, Incrédulo, Que pensa que ele nem alma tem, Ele deve pensar que não tem alma. Eu ainda fico ao lado desses pastores estéreos, Que ele está falando aí. A gente não está de acordo com eles, Com esses pastores, Mas, Eu pergunto, E se ele conhecesse nós? Se ele conhecesse o que nós cremos, Nenhum profeta, Nenhum assíndio do Senhor, Você fica escutando assim, Te dá um mal estar assim até, E dá pena do coitado velhinho, Que não tem nenhuma esperança, É um pobre miserável, Deve ser um, Deve ser um homem rico, Deve ser, Deve ter adquirido durante a vida, Bens materiais, Mas está no fim da vida, E ele é, Ele é histérico, Ele na verdade é histérico, Não tem vida, Não tem nada, Coitado, Eu digo, Graças a Deus, Pela revelação, Graças a Deus, Por Deus, Ter revelado a sua palavra, Eu estava vendo, O que Deus faz, Estava ali na rodoviária, Esperando os irmãos, O ônibus atrasou um pouco, Eu comecei a caminhar, Passei por um, Alguém que estava sentado, E ele, Claro, Porque eu estava de terno, E garvata, Ele lá me identificou, Como ministro, Alguma coisa assim, Ele me cumprimentou, Padre Senhor irmão, Aí eu cumprimentei ele, Ele disse, olha, Eu faz quatro anos, Que Jesus me salvou, Eu estava nas drogas, Estava nas drogas, E Jesus mudou a minha vida, Ele deu um, Eu deixei um convite para ele, Para vir nos cultos, Mas a gente estava muito feliz, Ele disse, Que coisa né, O que Deus faz na vida de uma pessoa, É, É isto, Um homem já de cabelo branco, Não era, Não era nenhum jovenzinho, Cabelo branco não quer dizer muito né, Temos que branquear o cabelo cedo né, Mas, Eu digo, Ele não deve estar muito longe dos 50 anos né, Deve estar por aí uns 50 né, E, Ele disse, Jesus transformou a minha vida né, Então, É isso que o Senhor faz né, Paulo disse que nós, Seríamos pessoas as mais miseráveis de todas, Se nós não esperássemos só nessa vida, Só nessa vida, Porque, Mesmo inspirando em Deus, Porque não há, Isso aqui é uma vida, É uma batalha que você tem cada dia, Cada dia você tem que enfrentar algum tipo de batalha, Essa semana mesmo, Eu como pastor, O problema das, Das, Que as pessoas passam, Como disse Paulo, Me atinge né, Como disse Paulo, Quem que sofre que eu também não sofro né, Quem que chora que eu também não chore, Mas, Foi uma semana de muita vitória, Muita benção né, É, Então, Pois eu quero contar também a visita que a gente fez, Durante a segunda-feira, E então, É, Nossa reunião que tivemos aqui também, Eu quero ainda falar talvez no outro culto né, Mas, Com os que estão, Dispostos a sofrer por Jesus né, Trabalhar pelo nome de Jesus, E, E levar essa, Salvação a outros, Mas, Então, A, O temor de Deus, O guardar os mandamentos, É uma revelação, É, Quando isto é revelado a pessoa, Ela não pode fazer de outra maneira, É, A pessoa simplesmente muda de direção, Quando isto acontece, Não é nem mesmo um entendimento, Não é, ah, mas agora, né, Estou entendendo, Não, Entender é bom, Se é para pôr em prática né, Mas, A questão toda, É quando isto é uma revelação a pessoa, Então, Ela, Ela, Ela trabalha, Ela é isto, Ela não está apenas querendo guardar a palavra, A palavra já está nela, A vida dela, O viver dela, O mover-se dela, É a palavra de Deus né, Então, Diz aqui, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, Segundo o seu beneplácito, Que propusera em si mesmo, De tornar a congregar em Cristo, Todas as coisas, Na dispensação da plenitude dos tempos, Isto é, Tornar porque um dia, Tudo estava congregado lá, Não havia, Não havia pessoas dispersas, Todos os filhos de Deus estavam congregados né, E eles voltam-se a congregar em Cristo, O único caminho de salvação, Não há um outro meio, Por isso, O diabo odeia este nome demasiadamente, Porque, É através deste nome, Que somos salvos, Que somos perdoados né, Glórias a Deus, Então, Guardar os mandamentos, É uma revelação, Pois os mandamentos, Foram dados por Deus, Não foram algo, Produzido, Fabricados pelo homem, É Deus colocando os seus mandamentos, Os mandamentos de Deus né, Como Salomão disse, Depois de mostrar, Ao longo deste livro, Aqui no, Eclesiastes né, A vaidade das coisas mundana, Conclui, É, Indicando os mandamentos ao povo, E ele diz, Se, Você encontra, Tanto no novo, Como no antigo testamento, Você encontra, Sempre levando aos mandamentos de Deus, O temor de Deus, O temor de Deus, Primeiro, Temor de Deus, Depois, Praticar os mandamentos, É, Ainda, Ainda voltando aqui, A Efésios que nós lemos né, Efésios 2, Os mandamentos de Deus, Não é alguma coisa imposta, Mas é alguma coisa que, Está, Gerado em você, Diz aqui, Em, Efésios 2 e, 2 e 8, Diz, Porque pela graça, Sois salvos, Por meio da fé, Isto não vem de vós, É, Dom de Deus, Deus te deu isto, Agora, Quando diz, Deus te deu, É um dom de Deus, É uma dádiva de Deus, Não significa que você, Não possa rejeitar isto, Você pode rejeitar, Porque você tem, Você tem o livre arbítrio, É, Aquilo que nós falamos aqui, Por alguns cultos lá, De Hebreus 6, E diz que aqueles que provaram, Né, O dom celestial, Provaram da, Boa palavra de Deus, Provaram do Espírito Santo, E rejeitaram, Voltaram atrás, Então veja, Que a pessoa pode, Experimentar, Ser revelado a ela, E ela, Rejeitar, Mas então aqui diz, Que é um dom de Deus, Ser salvo, Por graça, Significa que você, Não guarda mandamento, Para ser salvo, Você que é salvo, Vive nos mandamentos, Você entende? É, Uma ovelha, Não precisa produzir lã, Para ser ovelha, Mas ela, Porque a ovelha, Produz lã, É, Muitas vezes, Tem sido, Entendido mal, E as pessoas dizem, Olha, Você tem que fazer isso, Tem que fazer aquilo, Não, Quando perguntaram a Paulo, Quando o carcereiro de Filipe, Perguntou a Paulo, O que eu devo fazer, Para ser salvo então? Paulo disse, Crê no Senhor Jesus, Não tinha mais nada, Não precisava fazer mais nada, Crê no Senhor Jesus, E será salvo, Tu e tua casa, Isto é, Tu vai contagiar a tua casa, Com a salvação, Assim como a pessoa perdida, Contagia a casa, Com coisas, Imunda, Suja, É, Introduz na sua família, As coisas más, É, Introduz na sua família, Bebida, Cigarro, Jogos, Tantas coisas ruins, E faz que aquela família, Siga aquela direção, São inspirados por aquilo, Não é, Quando a pessoa é salva, Ela introduz dentro da sua casa, A salvação, Ela leva para dentro da sua casa, As coisas boas, Ela leva a paz, Leva a vida, Leva a esperança, Porque ela realmente foi salva, Então, Não é, Não é que você realmente, Tenha que fazer alguma coisa, Para ser salvo, Não, Você tem que crer nos senhores, Aceitar, É uma dádiva, Agora, Esta salvação, Vai produzir obras, Vai, Vai, Você vai guardar, Então, a palavra de Deus, E o verso 9 diz, Não vem, Das obras, Para que ninguém se glorie, Olha, eu fui mais capaz, Está vendo? Você não conseguiu, Eu consegui, Não, Tudo é um presente, É, Tudo é uma dádiva de Deus, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, Não vem das obras, Para que ninguém se glorie, Porque somos feitura sua, Criados em Cristo Jesus, Para as boas obras, As quais Deus preparou, Para que andássemos nelas, Simplesmente, Deus tem preparado, Isto, Para os filhos de Deus, Andar nela, Nas boas obras, Então, Diz, Agora, Quando o homem, Quando a mulher, Rejeita a misericórdia de Deus, Evidentemente, Que ela cai no juízo, Ela vai ter problemas, No final da sua caminhada, Porque ela rejeitou a dádiva, Porque eu rejeitaria algo, Tão valioso, Que é me dado, Sem eu precisar pagar nada, É a pessoa simplesmente, Aceita uma coisa tão ruim, Uma coisa tão miserável, Por que isso? Por que uma pessoa rejeitaria, Paz, Vida, Consolo, Felicidade, Para viver na miséria, Por que? Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, O irmão Brana, Teve aquela experiência, Quando os 14 anos, Estavam morrendo ali no hospital, E tendo aquele extras, Descendo ao inferno, E vendo aquelas pessoas, Antevendo as pessoas, Mulheres, Olhos pintados e tudo, Ali no inferno, E, E era um algo terrível, Ele realmente, Ele clamou, E chamou o pai, O pai não tava ali, Chamou a mãe, A mãe não tava, Chamou Deus, Deus também não tava ali, Mas mesmo assim, Ele prometeu pra Deus, que ele ia servir a Deus. Se Deus o tirasse daquele lugar, ele ia servir a Deus. E quando ele voltou a si, ele estava ali rodeado, enfermeiros ali, enfermeiros, médicos, e se surpreenderam que o menino voltou, porque ele tinha perdido todo o sangue. Então, ele teve esse surpreendimento. 40 anos depois, quando ele estava com 54 anos, ele estava lá esperando a esposa, a irmã Meda, na Praça da Alimentação, quando ele teve aquela visão e começou a ouvir aquele mesmo ruído. Ele disse que era um ruído horrível. Como a Bíblia diz, ranger de dentes, gemer. Ele começou a ouvir aquele ruído e ele observou, começou a ver aquelas pessoas que ele tinha visto há 40 anos no inferno, estavam andando ali, passando do lado dele. E ele disse que ali havia mulheres espanholas, mulheres mexicanas, mulheres morenas, brancas, mas elas estavam pintadas exatamente como ele tinha visto há 40 anos, quando não existia pintura. Mas aquilo foi tão horrível que ele ficou doente. E ele então, a irmã Meda veio a ele e disse, vamos embora, não estou me sentindo bem. Tomou ela pelo braço e foi para casa. E chegou a adoecer de tão terrível que era. Ele disse, aquelas pessoas na região dos perdidos, as pessoas comparam o inferno, o fogo. Na verdade, o inferno não é fogo, o fogo vem depois. O lago de fogo, a Bíblia diz que o inferno, o diabo, seus seguidores, todos serão jogados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas as pessoas comparam com um fogo, mas diz o profeta, um fogo em comparação com o que ele viu. Seria até um alívio. Seria até um refrigério em comparação. É tão terrível. E as pessoas ficam ali o tempo todo, arranjando, e na morte, ali já morreram, eles estão no seu espírito, aguardando o juízo final. É algo terrível. Mas ele também teve a experiência quando ele foi e viu os bem-aventurados. Quando ele foi levado à sexta dimensão, como Paulo, Paulo usa a expressão que são coisas que o olho não viu, que não subiu, passou pela mente, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, você deve sempre prestar atenção que servir a Deus é um fato de amor. Ninguém serve a Deus por algo forçado. É que você o ama. E você faz, trabalha, você prega, você vai em busca dos perdidos, porque você o ama. Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu te amo, Senhor. Ele disse, então, apacente as minhas ovelhas, cuide delas. Aleluia! Porque nada se pode fazer sem o amor de Deus. Então, quem teme a Deus, diz o profeta, quem teme a Deus, ele respeita o seu irmão, ele honra seu irmão, ele diz, diz o profeta, eu temo que posso causar qualquer coisa que pudesse, vamos dizer assim, escandalizar alguém, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, quer dizer, com cuidado no tudo que você faz, como você se move, para que você em tudo reflita Cristo. Não é nem mesmo você pensando na sua posição pessoal, não. É que você quer refletir a Cristo. Você é um representante dele. Você foi criado à imagem e à semelhança dele. Aleluia! Você é a imagem e você é a semelhança dele. Diz o profeta que nessa mensagem de respeito, ele disse, agora, nós colocamos nossas almas no altar para um exame minucioso. Então, ele estava lendo a palavra, ele disse aqui, nós estamos colocando nossas almas sobre o altar para um exame, ver como é que nós estamos. Então, ele segue dizendo, temor de Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que quem é sábio teme a Deus. Sabedoria divina. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia! e ele prossegue dizendo, você somente pode fazer duas coisas. Isto vai lhe colocar na misericórdia ou no julgamento. Você tem que aceitar um ou o outro. Vê, ou nós tomamos a misericórdia de Deus ou nós vamos sofrer o julgamento de Deus. Ninguém vai poder dizer, ah, eu não pude pagar. não, ele te oferece de graça. Oferece de graça. Não há nenhuma maneira de se evitar isto. Deus sempre faz um caminho de escape para aqueles que desejam escapar. Deus é o forte. Deus não é fraco. aleluia. Então, ou nós estamos num lugar ou nós estamos no outro. Então, diz ele, Deus, ele, a Bíblia diz que Deus, ele não se deixa escarnecer. O homem, o ser humano, zombar de Deus, ele vai ter problema. Então, Deus não se deixa escarnecer, ele disse. uma vez quando Moisés tirou Israel do Egito e eles estavam caminhando pelo deserto e você sabe que o ser humano tem problema, o ser humano é carregado de problema. Se você vai conviver com pessoas, seja ela quem for, você vai ver que elas têm problemas humanos e as pessoas têm suas expectativas como é que as coisas são. Muito profeta diz que muitas pessoas pensam, se eu me torno um cristão, eu não tenho mais problema. Diz, pelo contrário, aí você vai ter problema. Porque antes você ia onde o diabo te levava, antes você seguia a correnteza, as correntes que o mundo te empurrava, você ia, aí depois você está lutando contra isso. E todo o inferno estará contra ti. Então, Israel saiu do Egito e era uma alegria, libertamos do Egito, que maravilha, vamos para a terra prometida. Mas o que aconteceu, a coisa começou a demorar. logo na frente eles tiveram problemas, o mar vermelho, para atravessar, é outro problema, mais isso, mais aquilo, e faltou comida, faltou água, e mais isso, e mais aquilo. E a coisa foi tão difícil, mas tão difícil, que até a irmã de Moisés, que era uma profetisa, e Arão, que era o sacerdote, falaram mal. A Miriam falou, e Arão acabou concordando, então, diz aqui que Arão, quando viu a sua irmã, se tiveram problemas, murmuraram, falaram mal, disseram, você também casou com uma que nem a do nosso povo, com a Zípora, e criticaram, e Deus disse para eles, vocês não temem a Deus? Primeiro, Deus falou com Moisés, disse, eu chamei eles aqui, e disse, vocês não temem a Deus? Porque Deus estava em tudo aquilo. E eu digo uma coisa, irmão, Deus está nos nossos problemas diários. Aquele problema com aquele irmão, com aquela irmã, aquelas coisas, é para que você demonstre juízo ou misericórdia. Alguém me contou um sonho essa semana, eu creio que realmente tem um sentido. Sonhou que estava em uma reunião onde o irmão Brana estava, mas o marido não estava ali, então ela chamou o marido algo e até que ele chegou. Mas é longo o sonho, estou contando resumidamente. Mas o que aconteceu é que o irmão Brana estando ali, estou saltando, não estou contando o sonho todo, mas só chegando à conclusão, o irmão Brana lhe deu um martelo, anotou o sonho, três anos atrás, e agora entendeu o sonho. Martelo, significa bater o martelo. Ou você bate o martelo para condenar ou para absorver. Há duas coisas, martelo, o símbolo da lei, bater o martelo. Então eu creio que realmente está certo. Então, agora eu entendi o meu sonho. Então, você se depara com problemas e você precisa ter uma decisão. Quando Samuel veio para Davi, é muito fácil a gente julgar o outro. O difícil é julgar a nós mesmos. Quando o assunto é com nós, é mais difícil. Porque julgar o outro é fácil, tudo está errado. Agora, dizer assim, eu estou errado, é difícil. precisa olhar, buscar até um espelho, para se enxergar mesmo, ver que está errado. Então, quando Samuel veio a Davi, Samuel contou aquela parábola que todos nós conhecemos, dizendo, olha, tem um homem aí que tinha um rebanho de ovelha muito grande, milhares de ovelhas, muitas ovelhas, afinal. mas tinha um vizinho dele que pobrezinho só tinha uma ovelhinha e ele amava muito aquela ovelhinha. Ele até dormia com ela de tanto que ele amava. Mas o vizinho rico teve um visitante e ele não pegou a ovelha dele, foi buscar a única ovelhinha do outro. Matou a ovelha do outro. rei, eu quero que o senhor bata o martelo aí. Julgue esse homem. O que você deve fazer com esse homem? Davi ficou irado. A terra rasgou as vestes, levantou e disse, esse homem tem que morrer. Aí Samuel disse, mas eu já orei por ti, outras palavras, Deus não vai te matar. Esse homem é você. Opa, mudou, né? Esse homem é você. Ele tinha 500 esposas, mas ele pegou a esposa do soldado. Aleluia. temor de Deus e saber tomar a decisão. Então, Arão, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, ele veio a Moisés e disse, você vai deixar sua irmã morrer? E diz a Bíblia que Moisés foi ao tabernáculo, prostrou-se perante o Senhor e começou a chorar e aclamar a Deus. Porque era por causa dele, porque tinham falado mal dele, que estava naquela condição leprosa. E ele pediu misericórdia pela sua irmã e o Espírito do Senhor desceu e disse, chame Arão e a Miriam para permanecerem aqui perante mim. Então, o profeta diz, Deus exige respeito. Deus manda a sua mensagem e você ouça isto e você seja reverente à sua mensagem. Amém? Não se importa se eles chamam isto de um bando de fanáticos, santos roladores, o que quer que eles chamem isto. Deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer, porém você renda-se a isto, renda respeito a isto. Assim que ali estava Miriam, Deus disse, chame Miriam, chame Arão aqui, seu irmão, e permaneça aqui perante mim. quando eles vieram perante Deus, Deus disse, vós não temeis a Deus? Eles podiam dizer, mas nós tememos, nós até somos zelosos, nós queremos cuidar da igreja, mas estavam falando mal do mensageiro. Disse, aquilo para o sumo sacerdote e para a Miriam, a profetisa. Ele disse, Deus disse, se há algum homem entre vós que é espiritual ou profeta, eu, o senhor, me farei conhecido a ele e falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele. E assim por diante, se ele é espiritual ou um profeta, porém, disse, meu servo Moisés, eu falo diretamente a ele de boca e ouvido, vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Quer dizer, vocês pensaram que falaram mal dele? Não, vocês estão falando de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não respeitam a mim. não tenho eu provado entre vós que ele é o meu servo e vocês absolutamente não têm reverência com ele? Aleluia, diz o profeta. Que lição seria para as pessoas desse dia? Respeito. Que lição para as pessoas desse dia. Que lição para nós. devemos em tudo ser reverentes e respeitar. E aquilo que nós sabemos, irmãos? Aquilo que nós sabemos. Você não ama mais a Deus do que você ama aquele irmão na igreja, aquela irmã mais faltoso. Você pode se assustar com isso. Mas o Senhor Deus se fez carne, desceu aqui para salvar aquele que comete falhas e que está ali caminhando, mas está lutando para vencer. a você, a nós, cabe oferecer sempre graça, misericórdia. Agora, se essa pessoa menospreza a graça, é outra coisa. se essa pessoa rejeita a misericórdia, é outra coisa. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. Nós pensamos assim, bem, é um pecador que vem lá e aceita Jesus. E eu pergunto, e aquele que já estava na igreja, não é um pecador que caiu? O profeta disse que o pior é que aquele que está na igreja tem que se arrepender muitas vezes mais. Até penso que a festa é maior ainda. Só ele conseguiu. Parece que eu vejo os anjos dizendo assim, olha, olha, ele conseguiu vencer todos aqueles demônios que estavam querendo matar ele, matar ela. Conseguiu escapar. Conseguiu fugir. Escapou. Aleluia. Você lembra do filho pródigo? Lembra, não é? Todo mundo sabe. Mas lembra do irmão dele? O pai fez uma festa porque o filho perdido que tinha gastado toda a herança botou fora com prostitutas. Voltou. O pai mandou matar o bezerro cevado, vai parar uma festa, tocar música, dançar. E o filho, o irmão, nem quis voltar para casa. Ficou emburrado. por que você não volta para casa? Não, está vendo? Esse meu irmão aí botou tudo fora, pegou o que era da família, gastou tudo, e agora meu pai fez uma festa. Tem cabimento isso? Eu não ganhei nenhum cabrito até hoje, não me deu nenhum cabrito para fazer uma festa. Veja bem, não é ainda assim hoje? Não me dá valor, eu estou sempre aqui com ele. Agora é esse aí. Hã? Aí, o pai disse, filho, tudo é teu. Se tu não faz festa, porque tu não quer, não precisa nem me pedir, é teu, tu está em casa. Agora, esse estava perdido. Esse teu irmão estava perdido, e ele voltou. foi salvo, conseguiu regressar. Ou, dá valor a um salvo. A independente, se era um salvo que você não conhecia, um que se salvou, ou alguém que você já conhecia, que andava com você, que se perdeu, como o filho pródigo. Era salvo, estava em casa, tinha um lar, se caiu, perdeu-se, voltou. Aleluia! Então, diz o profeta, assim que Moisés orou para que a sua vida fosse poupada, Deus poupou a sua vida. E ela não, mas ela não viveu muito tempo depois disso. Ela morreu. logo depois, logo depois, morre. Deus curou ela, mas levou. Logo depois, Miriam, se eu não a encontro, logo, não lembro agora, mas em seguida, depois disso, você vai ver que ela morre, no capítulo seguinte. O profeta disse, se você começa a dar problema aqui, Deus te recolhe. se você quer passar na frente de Deus também, Deus te tira do caminho. Isso é uma coisa que muito se podia dizer sobre isso, não é? Você deve entender o canal que Deus está trabalhando. Você não deve tentar fazer um outro canal. Eu, durante esses esses anos que eu estou servindo ao senhor, que são bastantes, eu já vi de tudo. Às vezes, pessoas querendo ajudar. Por exemplo, o amigo, o servo de Davi, o Rias, ele quis fazer uma obra, a obra estava caindo, o carro que lhe transportava Deus, a presença de Deus, a arca, estava caindo. Ele pôs a mão para segurar e morreu. Aí que o profeta toma tentando fazer um serviço para Deus sem ser chamado, ele não era. Aquela arca devia ser carregada já para começar, não era num carro novo, era nos lombos dos ministros, dos levitas, que levavam. Deu errado porque não consultaram a palavra, não consultaram o profeta, então tiveram problemas. Porém, o que ele estava tentando lhes dizer era isto, você tem que respeitar o que eu faço. Respeite o que eu faço. Aleluia. Vê. E se aquela foi a atitude de Deus naquele dia e Deus não pode mudar, Deus deseja que nós respeitemos o que ele está fazendo hoje. Ele exige isto. Ora, ou você respeita aquilo ou alguma outra coisa irá acontecer. dizer, diz o profeta, você respeita ou alguma outra coisa vai acontecer. Glórias a Deus. Aleluia. Provado seja o nome do Senhor Jesus. Ele, prosseguindo aqui, ele nos diz, vê, assim que ele virou e disse, para estar unidos com Deus, diz o profeta, para que você esteja unido com Deus, você tem que estar unido com o seu irmão. Você não pode, você não estará unido com Deus enquanto você não estiver unido com o seu irmão. Essa é a única maneira. Não haverá outra maneira de você estar unido com Deus. Ele segue dizendo, Deus exige respeito. Você tem que ter isto. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. Você terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. E você deve fazer isto do seu coração. Essa é a questão. Você não pode dizer, eu tenho que fazer porque tem que fazer, mas não, do seu coração. Uma coisa, a pessoa pode estar fazendo aquilo de uma maneira forçada, coagida a fazer, mas ele disse, você precisa fazer isto do seu coração. Porque as coisas que Deus preparou é para os que o amam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Do fundo do seu coração, ele repete, do fundo do seu coração, você faz isso. Você serve a Deus. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve respeitar a Deus sem levar em conta o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ah, mas não é possível. O profeta chega a dizer assim, que alguém diz, não, mas como é que ele pode abençoar aquele ministro lá? Como é que ele abençoa aquelas pessoas? É ele. É ele. Você simplesmente sirva a ele. O profeta disse, precisaria ser alguém mais delinquente para realmente você falar mal do que Deus está fazendo. Deus disse para seu profeta Elias, vai lá e fale com a Cabe, diga para a Cabe que agora só vai chover quando eu chamar a chuva. E foi embora, desapareceu. O que aconteceu? Criancinhas sofrendo, morrendo de sede, pessoas sofrendo, gado morrendo, ovelhas morrendo, nenhuma água em nenhum lugar. E as noites eram quentes e abafadas. O sol brilhava como bronze nos céus através do dia por três anos e seis meses. E Elias sentado lá na beira do riacho descansando. Nem mesmo o orvalho cairá, disse, até que eu chame por isso. As pessoas, mas como alguém dizia, sabe por que está acontecendo? Aquele profeta lá chamou isso. Mas não é possível, ele não disse que é um homem de Deus. E aí o que está acontecendo? Tudo esse sofrimento, mas era só esse arrepender dos seus pecados. Era só esse arrepender. Aleluia! quando Deus mandou Elias então aparecer para Acabe, Acabe disse, és tu perturbador de Israel? Não. Mas aí tu fez? Não. É tu e a tua casa. Disse para Acabe, é tu e a Jezabel que estão perturbando Israel. Esse é por causa de vocês. veja, a pessoa não entende. Quando aquelas crianças, aqueles meninos lá, desrespeitaram a Eliseu e disseram, ô, velho, careca, o que está fazendo aí? Por que tu não foi embora com Elias? Porque eles não acreditavam que Elias tinha se levado, rapaz. Assim como eles não vão acreditar quando formos arrebatados também. aí disseram, olha, e falaram o que aconteceu? Ele chamou uma ursa e ela matou um montão daquelas crianças, parece 40, 50, não é? Mas ele fez isso, não. O profeta diz, os pais não ensinaram os filhos a respeitar. Se eles tivessem ensinado suas crianças, elas tinham sido abençoadas. Eliseu podia ter feito uma oração por eles. Aquilo era o tempo da lei, era dente por dente e olho por olho. Eles pagaram um preço muito caro. De todas as maneiras, se as pessoas não respeitam a Deus, elas vão ter seríssimos problemas, porque elas chamaram para si. Há uma escritura, eu não sei, eu creio que está em Eclesiastes também, mas eu não lembro agora, que diz que a benção e a maldição não é imposta a ninguém. passa diante de você e você pega o que você quer. Ainda a benção de Deus passando. Estavam vindo para cá, fui pegar os irmãos na rodoviária e até apontei um homem deitado na calçada. O que levou aquilo ali? Uma atitude errada. ele ele nasceu na calçada. Mas alguma coisa levou ele a ir parar ali. Houve um dia que ele deu um primeiro passo. Houve um dia que ele não sei o porquê. Talvez ele teve um mau ensinamento em casa. Talvez um pai que o levou naquela condição, uma mãe. não teve um lar estruturado. Sei lá. Eu não sei. Mas eu sei que um dia ele viu alguma coisa, essa alguma coisa chamou sua atenção e lhe puxou para aquele lado. Talvez ele tomou o primeiro gole, fez uma cara feia, depois fumou o primeiro cigarro, se afogou um pouco, tossiu, depois no próximo ele já estava mais prático, depois já tomou, um pouquinho, depois ele fez outra coisa, e depois chegou, não é de uma vez por todas, começa um passo de cada vez. Vai e chega aquela condição. Ali oito e meia passado da manhã deitado, atirado, atravessado na calçada. Terrível. Um ser humano que tem uma alma, que tomou um caminho que levou aquela condição. Que possivelmente alguém que esteja aqui já passou coisas parecidas. Tudo é um caminho que é seguido e leva a um lugar. De repente ele não aguenta mais e morre. e se não aparecer algum familiar, alguém arruma um caixão lá da prefeitura e enterra lá como indigente. Esqueceu. Mas é uma alma. Há uma alma que tem que chegar diante de Deus. Mas ao ser humano, a nós, foi nos dado uma oportunidade. o profeta disse, em algum momento você ouviu a verdade. Em algum momento você ouviu que Jesus é salvador. Eu lembro como criança, na minha casa todos eram analfabetos. Meu pai, minha mãe não sabiam ler. e para variar, nós nunca fomos na escola. Mas tinha um, não sei aonde, acho que era um livro de igreja, devia ser da igreja católica, que aparecia um homem, uma lança, era só uma figurinha, era só um preto e branco assim, um homem assim, uma lança espetando Jesus. Aquilo nunca saiu da minha mente, mas Jesus, estava matando Jesus. Aquilo foi uma mensagem para mim. Eu parece que ainda hoje eu estou vendo aquela imagem em preto e branco assim, um livrinho bem simples assim. Aquilo me chama a atenção. Então, em qualquer coisa que acontece, aquilo está chamando a sua atenção. Ou para o bem ou para o mal. E chegou um dia quando me tornei um homem, eu quis saber quem era esse Jesus. e mudou a minha vida. Então, há uma oportunidade. Em algum momento, Deus dá uma oportunidade para que a pessoa realmente faça a sua escolha. não é? Então, ele disse, Miriam desrespeitou isto. Arão desrespeitou isto. Não importa quem você seja, cristão ou não cristão, você ainda tem que trazer respeito a Deus, respeitar o que ele está fazendo, ou vai ter consequência por isso. Deus não se deixa zombar, escarnecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui um pouquinho mais à frente. Glórias a Deus. Ele diz, se você não pode respeitar aquele homem, respeite o ofício que Deus colocou sobre ele. Isto é exatamente correto. Está vendo? Respeite-o. Quer dizer, sabe, aquele homem está errado. O profeta está falando aqui de ministro, não é? O profeta diz, ele tem um ofício. Respeite-o. Se um ministro, não é? Se um ministro vem, seu pastor sempre o respeite. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito do seu pastor, falar mal dele. Como somente falam a respeito dele, assim, o criticam, ridicularizam. Como esse pastor, alguma vez, poderá fazer alguma coisa para você, ele não pode fazer. Eu não digo esta congregação, eu não digo esta, porém, eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto. Você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano, todavia, Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem feito um superintendente. Então, você tem que respeitá-lo naquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus respeitará você por fazer isto. Aquele que me recebe, disse Jesus, recebe o que me enviou. Jesus disse isso. E aquele que não me recebe, não pode receber o que me enviou. Está vendo? Eles diziam que Deus era seu pai. E disse, não, não é, Jesus disse. vocês são filhos do outro. Para as obras que vocês estão fazendo. Glória a Deus. Ele segue dizendo, está vendo? Você sempre deseja se sentir bem, você sempre deseja se sentir bem menor do que você é. Nunca seja grande aos seus próprios olhos. Está vendo? Agora, se você é grande, deixe que outras pessoas vejam isto a seu respeito. Porém, você mesmo, você mesmo se veja pequeno. Porque nós não somos nada, na verdade. Ele é o grande. Glórias a Deus. Porque a Bíblia diz que o que se exalta, o que acontece? Ele vai ser diminuído, ele vai ser humilhado. mas aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Glórias a Deus. Aleluia. Assim que em seu caminho, falando daquele centurião, em seu caminho, ele viu que Jesus estava vindo e eu imagino ele disse, ó, que coisa, aqui vem aquele santo, aqui vem aquele santo, e eu sou um gentil, é, eu sou um gentil, eu sou um centurião romano, eu sou um general, um oficial, e eu realmente não sou um judeu, eu não tenho nenhum direito por aquele santo homem que está vindo. Está vendo o respeito? Está vendo? E ele foi a Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno que entro na minha casa. Aleluia. Eu não tenho direito de ter aquele servo de Deus na minha casa. E disse, diga a palavra somente, fale a palavra, e isso vai ser suficiente para o meu criado ser curado. E isso aconteceu. o profeta disse porque ele teve respeito. Ele se reconheceu apesar da sua posição de um comandante de uma legião romana, ele reconheceu que ele não era digno nem de Jesus entrar na casa dele. e a benção aconteceu. Como aconteceu com a irmã Rath e Mozart. Ela estava ali quietinha no canto, enquanto irmão Brana conversava, falando dos esquilos, da criação dos esquilos pela palavra falada. Muitas pessoas riam, vou acreditar que esquilo foi criado para falar a palavra. Mas de repente ela lá no canto disse, irmão Brana, esse é o mesmo Deus que criou um carneiro para Abraão, criou aquela ovelha lá no Monte Moriá, e disse, quando ela disse isso, irmão Brana parou e disse, por que tu dissestes isto? Por esta palavra, o senhor mandou te dar o que tu quiser. Tu pode ficar rico agora, pode ter o que quiser. Mas ela pensava em uma riqueza maior. Ela disse, eu não sei o que pedir, irmão Brana, irmão Brana, você é pobre, irmão Brana, o profeta disse que ela trabalhava o ano todo, não conseguia 200 dólares, trabalhando na roça, o marido tinha morrido, com dois filhos rebeldes, adolescentes, que enquanto estavam falando ali, estavam ali gesticulando, não queria nem saber, nem nada. mas ela disse, irmão Brana, o meu maior desejo é ver meus dois filhos salvos. O profeta disse, esses são teus, são os. Eles empalheceram e se agarraram, a mãe, ali, suas roupas e se arrependeram ali mesmo, foram batizados. por causa da palavra que ela falou. Por causa da palavra. Aquela mulher, aquela mulher que era mulher grega, com a filha morrendo, endemoniada, veio gritando atrás de Jesus, gritando, e Jesus nem sequer dava importância, e dele a mulher gritar, e Jesus nem se dava importância, até que Pedro chamou a atenção dele, e disse, senhor, pelo menos despede ela, porque em outras palavras, essa mulher está perturbando, aí como ela está gritando, pedindo socorro, e o senhor nem olha para ela. Jesus parou, então, recebeu e disse, olha, eu não vim aqui para o teu povo, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Será que nós voltaríamos aquela igreja se nos tratassem dessa maneira? Você voltaria lá para pedir oração para esse pastor e dissesse, vocês são cachorros, não tem nada a ver com vocês. Ela disse, eu sei disso, senhor, humildade, respeito, eu sei disso, mas os cachorrinhos comem migalha que caem de parte da mesa dos seus donos. Jesus disse, por causa desta palavra que tu falou, o demônio saiu da tua filha. Oh, Deus, respeito, honra, reconhecer a Deus. As coisas mudam. Este é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Diz o profeta, ele viu vindo em direção à porta e ele lhe chamou, disse, senhor, não sou digno que venha tu sobre o meu telhado. Provavelmente tinha um palácio, uma casa que era um palácio. É, um centurião disse, eu não sou digno que tu venhas sobre o meu telhado. Eu não acho que eu mesmo seja digno de vir até ti. de forma que eu enviei alguém para falar contigo. Tua própria bendita gente, os judeus, mas eu tenho um servo que está muito doente. E ele disse, eu sou um homem sob autoridade. E eu digo a esse soldado, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Em outras palavras, ele estava dizendo que Jesus tinha o comando. e Jesus era o comandante. O que tu disser para os demônios, eles têm que obedecer. Você sabia que isto ainda é assim hoje? Que aqueles demônios têm que obedecer o que ele disser? E que você tem esta autoridade? Quando você se sujeita a Deus, você está expulsando os demônios. a Bíblia diz resista ao diabo e sujeite-se a Deus. Aleluia! Bem, agora, o que teria acontecido quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias? A profeta pergunta, o que teria acontecido se as pessoas reconhecessem isto? o que teria sucedido há 25 anos atrás? Vamos dizer hoje, há 70, 80 anos atrás, quando ele começou a mandar seus sinais e maravilhas e milagres? O que teria acontecido se todas as pessoas tivessem se ajuntado sobre isto? O que teria acontecido se todas as nações tivessem vindo juntas e dissessem bendito seja o nome do Senhor? Deus nos visitou. O que teria acontecido com aquela mulher a rainha de Sabá ela ouviu a notícia que Deus tinha descido entre o seu povo e tinha tomado um homem e estava dirigindo aquela nação? Ela viajou, diz o profeta, uns três meses pelo deserto Saara. Naquele tempo também tinha assaltantes que assaltavam as caravanas. Ela se arriscou, mas ela veio. Ela creu. E diz o profeta, ela veio e ela não veio ali só se ele me atender logo, senão eu já vou embora. Não, ela armou suas tendas e ficou esperando a sua vez. Havia muita gente de todo lugar que ia falar com Salomão e ela ficou esperando a sua vez. Aleluia. Veja, se todos tivessem reconhecido, tivessem todos juntos de mãos dadas dito obrigado Deus, aqui está o que nós estávamos esperando. O Espírito Santo está sendo derramado aqui. Aqui há homens que têm visões, aqui há profetas entre nós, tem todos esses grandes dons aqui, pessoas que falam línguas, cura divina, aqui tem tudo que está sendo derramado entre nós, graças a Deus. O profeta diz, nem mesmo haveria tido necessidade de um hospital na terra. Podia fechar os hospitais, mas as pessoas reconhecem? Não. É isso correto. Não haveria, não haveria tido um tão grande poder, dons, maravilhas operando entre o povo. Ali haveria tido tal respeito. Talvez a igreja haveria ido ao lar, já estaríamos no milênio. Reconhecer o que Deus está fazendo. Ele disse, porém, porém, não, eles desrespeitaram isto, eles zombaram disso. Aleluia, eles o chamam de fanáticos, santos roladores e assim por diante. Deixe-me vir ao tabernáculo Brana, por favor, diz o profeta. Deixe-me vir ao tabernáculo Brana. Agora, Deus tem começado a derramar sobre nós. Nós vemos isto. E agora, qual é o dom de Deus hoje? É o Espírito Santo. Esse é o Espírito que está entre nós. E nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar isso em cada pessoa sobre quem isto venha. Os dons divinos de Deus. Quando ele manda esses dons, não importa quão reais eles sejam, isto nunca nos ajudará até que nós cheguemos num lugar aonde nós possamos respeitar isto. Alguém pode dar uma profecia? Se você não crer naquela profecia, isto nunca lhes fará bem. Você tem que ter reverência, você tem que respeitar, você tem que crer que isto vem de Deus. Creia nisto até que seja provado que está errado. Então quando é provado que está errado, então você tem o direito de descrever disso. Então não se associe mais com isso, porém enquanto isto prova ser verdade, creia nisto. Aleluia, creia nisto. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apenas um aperto de mão. receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque ele é o mensageiro do dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus e nós devemos respeitá-lo. Quando ele vem, não diga, oh, não, olhe, veja aquela, alguém diz, aquela mulher lá gritando, chorando, lágrimas caindo do seu rosto, olha quando aquele homem ali, se mexendo, se balançando, tremendo, chorando, você sabe, aquilo, vê, vê, aquilo é um bando de emoções, ele diz, você está blasfemando, cuidado, seu profeta, cuidado, diz o profeta, melhor que você estivesse ali com ele. Aleluia, vê, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar aqui com essas palavras e esperamos que isso tenha te abençoado nesta manhã, que a palavra do Senhor tenha encontrado lugar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pensemos nisso, irmãos, pensemos nisso, nosso Deus é tão bom, ele fez até com que esse domingo fosse tão bonito, estava tão feio ontem, eu fui para Nova Petrópole, parecia inverno, voltei, estava mais feio ainda, estava conversando com o Irmão Braulio, mas de repente se amanhece um dia tão lindo. Para que ninguém tivesse desculpa, você já viu que a chuva põe cerca nas estradas, barreiras, e não deixa as pessoas passarem? Quando dá um domingo de chuva assim, você tem menos gente na igreja. Claro que hoje nós não temos todos aqui, porque tem aqueles que dizem assim, eu tenho que o detalhe, eu só vou de tarde. muito culto, não é? Mas, estamos aqui num bom número, não é? Mas, é tão bonito, mas também é bom quando está chovendo, porque sem chuva nós não vivemos, não é? Então, em tudo dê graça ao Senhor, não é? Em tudo, louve o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, Ele que manda chuva, Ele que manda o sol, manda toda a boadade, não é? vem dos senhores. Vamos, vamos nos colocar de pé, eu gostaria de cantar o hino, vamos cantar este velho hino aqui, sou peregrino na terra, longe em desto do meu lar, sou peregrino na terra, e longe em desto do meu lar, e longe em desto do meu lar, minha alma nele ante espera, que Cristo a venha buscar, aqui sou a... e longe em desto do meu lar, tem fim, nem fim, Mas de Jesus a presença glória será para mim No céu de luz vou descansar Com meu Jesus hei de morar Em Cristo já tenho crido Só pela fé viverei Pois Deus me tem prometido Que nos céus eu descansarei Eu tenho permanente O bom consolador Guiando-me brandamente A fonte viva de amor No céu de luz vou descansar Com meu Jesus hei de morar Embora às vezes o crente As dores sofra da cruz Gozo terá permanente Quando no céu vir Jesus De glória coroado No trono divina Por anjo sempre louvado Num coro celestial No céu de luz Vou descansar Com meu Jesus hei de morar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém.